Agora é Dica 22 Sinto que a cidade foi muito maltratada, muito, nesses últimos quatro anos, uma gestão muito ruim e eu entendo que eu tenha condições, tenho competência para fazer algo de muito melhor e diminuir, minimizar o sofrimento da população dessas pessoas que a gente tanto ama. Obrigado.